Você já conhece Apacaembu? Não? Então bora conhecer a maior construtora de casas do Brasil? Mais de 145 empreendimentos em mais de 45 municípios, cerca de 70 mil moradias, estamos em três estados, São Paulo, Paraná e Goiás. Acompanhe agora nossas obras em andamento. Londrina Piracicaba São José do Rio Preto Ponta Grossa Ourinhos Presidente Prudente Curtiu Apacaembu? Então segue lá nossas redes sociais. Acesse nosso site pacaembu.com, que já já estamos chegando aqui em Pinda. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri